O projeto de lei 529-2020, deputado Danilo Ballas, tem a palavra excelência para discutir contra o projeto. Uma questão de ordem, senhor presidente? Pois não, qual a questão de ordem, vossa excelência, deputado? É sobre a última sessão da semana passada, ficou 47 votos, não teve voto suficiente para dar quórum, não teve quórum, eu queria saber, presidente, como é que ficou aquele pedido de encerramento de votação do líder do governo, deputado Carlos Pignatari, que no meu entendimento ele está pendente, eu não sei se é esse o mesmo entendimento de vossa senhoria, porque lá, ali foi feito um requerimento. Então eu quero saber se aquele requerimento, após não atingir o quórum na quarta-feira da semana passada, já está entrando na madrugada da quinta-feira, se é ele que vai, que nós vamos ainda debater daqui a pouco, se é outro requerimento. Então essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Vou responder no momento oportuno o deputado Teunílio Barba e passo a palavra para discutir contra o deputado Danilo Ballas. Senhoras e senhores, boa noite, senhores parlamentares, presidente, todos os servidores desta casa e você cidadão de casa que nos acompanha também pelo YouTube, sou o deputado de primeiro mandato e quando cheguei nesta casa, logo no início recebemos de autoria do governador de Estado, o projeto de lei 001 de 2019. Pois bem, da mesma forma que infelizmente o 529 está sendo colocado aqui para esta casa de leis, de forma a tratorar os trabalhos, para lembrar o projeto de lei 001 de 2019 tratava da extinção também de algumas empresas. Lembro aqui a CODASP, DERSA, EMPLASA, por exemplo, entre outras. Infelizmente o governo tratorou e essas empresas foram extintas e ocorreu a desestatização. Retornando para o projeto de lei 529, hoje vou abordar sobre duas empresas que o governador quer extinguir, a primeira delas, o Oncocentro, uma instituição que faz um excelente trabalho aqui no centro de São Paulo, a fundação Oncocentro, foi fundada em 1974, tem 46 anos. A fundação tem apenas 87 funcionários, são 87 servidores dedicados a atuar no apoio àquelas pessoas que tiveram câncer de pescoço e cabeça. O faturamento anual, 3 milhões e 800 mil reais e o superávit por ano é de mais de meio milhão de reais. Então, senhoras e senhores, o governador disse que essa empresa, o Oncocentro, dá prejuízo, porém, analisando os valores, as tabelas de gastos e o dinheiro que entra no Oncocentro, verificamos que ela é superávitária e mais de meio milhão de reais. O Oncocentro, anterior por gentileza, utiliza apenas 0,05 do orçamento da Secretaria da Saúde. Então, senhores, nem 0,1 da Secretaria é repassado por Oncocentro. Então, isso é uma mentira que essa instituição dá prejuízo. Fiz a visita ao Oncocentro, não deixa a FOSP, fechar a luta contra o câncer, precisa de todos. Pode passar a próxima. Só de exames de detecção do câncer, foram mais de 280 mil exames. O Oncocentro também tem curso de técnicos em citologia, formação de 231 citotécnicos e ocorreu a capacitação de mil médicos e enfermeiros para detecção precoce do câncer uterine e câncer de mama. Então, olhe o trabalho que essa instituição faz para o povo de São Paulo, da Grande São Paulo e do interior. E, infelizmente, o governador quer acabar com o Oncocentro. Olá, próximo. Aqui são os servidores que atuam na instituição. Próximo. Também análise através de microscópicos. Próximo. O trabalho de reabilitação de pacientes mutilados, confecção de próteses para pacientes com câncer na cabeça e pescoço. E eles têm disfunções na fala, mastigação e deglutição. Ou seja, funções básicas de sobrevivência de um cidadão. Desempenho de funções básicas e retomada do convívio social. Senhoras e senhores, temos também o apoio psicológico a esses pacientes. Imaginem aquele paciente que tem o globo ocular totalmente retirado por um câncer nos olhos. Ou então, no céu da boca. Essa pessoa precisa de atendimento psicológico e, muitas vezes, até por vergonha, ele deixa o trabalho. Ele para de frequentar algumas reuniões e festas, até de família. E o Oncocentro, esses profissionais, conseguem trazer esses pacientes para o convívio social. Aqui nós temos alguns exemplos de próteses. Percebam a perfeição. Prótese de olhos, de boca, céu da boca, orelha. Os olhos, para vocês terem uma ideia, caros deputados, ele é feito à mão. Cada íris, cada toque ali é feito paciente por paciente. Há, senhores que não, alguns que não sabem, não existe uma face. A face da direita não é igual à da esquerda e esse servidor do Oncocentro tem que trabalhar até a parte de bilateralidade. Para que a pessoa não fique disforme aí. Próximo. Esse é um paciente, seu Reginado, ele autorizou a veiculação dessa imagem, autorizou por escrito. E ele teve um câncer no céu da boca. Perdeu metade da arcada dentária. E ele é um dos pacientes atendidos aí na instituição Oncocentro. Pode passar. Foram mais de 5.400 consultas, 641 próteses. A estrutura, seis consultórios odontológicos, laboratório de próteses e também uma sala de raio-x. Próximo. Demais dados aí para a gente finalizar a parte do Oncocentro. As estatísticas sobre o câncer e a base estadual de dados hospitalares sobre o câncer é feito pelo Oncocentro. 74 hospitais enviam dados à fundação e esses registros passam de um milhão de tumores. Então há uma base de dados lá para estudos anteriores e futuros estudos aí no câncer de pacientes aqui do estado de São Paulo. E também serve de residência aos profissionais da Faculdade de Medicina da USP. Próximo. Essa é uma frase que os servidores utilizam. Nós somos poucos, 87 funcionários, mas fazemos muito pelo nosso estado, pelos pacientes e pelo Brasil. Por enquanto... Pela hora, seu deputado Danilo Balas, uma parte. Com certeza, Genasi. Primeiro, parabenizá-lo pela sua intervenção, pela sua defesa do Oncocentro. Vossa Excelência foi lá, constatou, viu a seriedade do trabalho, como outros deputados foram vários. Estava falando, Douglas Garcia foi, Janaína foi, eu fui. Vários deputados foram até o Oncocentro. E extinguir o Oncocentro, deputado Danilo Balas, é um crime de lesa humanidade. E Vossa Excelência colocou muito bem, isso quase não tem custo nenhum para o estado. É insignificante o investimento do estado no Oncocentro, no orçamento de 260 bilhões. Mesmo que houvesse a obrigação do estado, porque o Oncocentro faz parte do sistema único de saúde. O SUS tem que ser financiado pelo estado, pelo poder público, pelo governo federal. Então, repito, a extinção do Oncocentro é um crime de lesa humanidade. E eu quero ver qual vai ser o deputado, a deputada que vai deixar a sua digital na destruição do Oncocentro. E só para concluir, deputado Danilo Balas, para não ocupar muito o seu tempo, e dizer também que as outras fundações também, as outras instituições, a gente é totalmente contra a extinção. Por exemplo, o ITESP. O ITESP, nós temos quatro manifestações contrárias, duas promotorias do Ministério Público, nós já apresentamos aqui os documentos, se colocaram contra a extinção do ITESP. Tem um manifesto dos procuradores do estado de São Paulo. Inclusive, muitos deles foram, assumiram o cargo de procurador geral. Eles estão se colocando contra, encaminharam o manifesto para todos os deputados. E por fim, para concluir, deputado Danilo Balas, tem também uma manifestação de ex-secretários de Justiça e Cidadania do próprio PSDB. Tem umas seis, sete assinaturas desses ex-secretários também, que assinaram um documento contra a extinção do ITESP. É um absurdo o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, sem contar que tem as suspeitas de compra de votos, de emendas, já tem CPI sendo assinada, já tem representação no Ministério Público. Essa votação tem que ser interrompida imediatamente. Muito obrigado, deputado Danilo Balas. Obrigado, V. Exª, pela participação. Falaremos agora rapidamente sobre a SUSEM, Superintendência de Controle de Epidemias. Senhores que nos acompanham em casa, você sabe o que é a SUSEM? O que a população e a saúde pública perderá, caso este projeto nefasto do governador seja aprovado? Vamos lá, próximo. Como disse, SUSEM é a Superintendência de Controle de Endemias, de Epidemias, e ela tem 50 anos. É uma autarquia vinculada à Secretaria da Saúde, e é responsável pelo controle de doenças transmitidas por vetores de hospedeiros. Pode passar. SUSEM é responsável por pesquisas e atividades importantes no avanço científico e tecnológico, e atua de forma articulada com órgãos que participam do SUS. Então, vejam a importância da SUSEM. Para quem acha que a SUSEM só combate a dengue, que alguns setores do governo até passaram de forma muito equivocada para a parte da imprensa, que a SUSEM só trabalhava para extinguir a dengue no nosso país, aqui no nosso estado de São Paulo. Trago aqui o trabalho que é feito pela SUSEM. Vamos lá. As doenças de controle, malária, doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose, dengue, febre amarela e chikungunha. Então, são sete ramos de atuação da SUSEM para combater doenças aqui no estado de São Paulo. Doenças que, muitas vezes, estão matando nossos irmãos, familiares aí. O suporte técnico e treinamentos de todos os servidores do interior, eles são realizados pela SUSEM. Também com pesquisas de campo e monitoramento de espécies como o molusco, além de exames laboratoriais. Deputado Campos Machado, consultando o regimento, eu verifico que eu tenho motivo, razão e alicerce, que veio de uma verificação do presidente. Regimental, pediu a excelência. Convido o deputado Carlão Pinhatari, que já está ao meu lado, e o deputado Milton Leite Filho, para auxiliar essa presença nessa verificação de presença. Verificação de presença. Deputado Adalberto Freitas. Deputado Adriana Borgo. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado Alex da Madureira. Presente deputado Alex da Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair de Moraes. Presente deputado Altair de Moraes. Deputado Annalise Fernandes. Deputado André do Prado. Presente deputado André do Prado. Constatado o quórum regimental. Devolvo a palavra ao orador na tribuna. Senhoras e senhores, a todos que nos acompanham pela TV Alespe, vamos dar continuidade à importância da SUSEM para o nosso estado de São Paulo. Pode passar ao próximo. A SUSEM faz um trabalho importantíssimo, muitas vezes invisível aqui no estado de São Paulo. É difícil nós visualizarmos o trabalho de servidores da SUSEM, porque eles estão em vários municípios, atuando sem que nós os acompanhemos. São servidores dedicados nos 645 municípios do estado de São Paulo. Pode passar. A SUSEM possui 10 regionais. Além da região metropolitana de São Paulo, temos São Vicente, Taubaté, Sorocaba, que é a minha região de atuação, Ribeirão Preto, Campinas, São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente e Marília. Próximo. Os funcionários todos trabalham em regime de CLT, então não tem nenhuma vantagem, como diz o governo, para que quer tirar privilégios. E apenas 44 funcionários são efetivos, são estáveis. Pode passar. Próximo. Aqui, algumas fotos de servidores atuando, da SUSEM, pode passar. Eles estão colhendo amostras para efetuar os estudos. Mais uma foto lá da atuação deles, pode passar. Colheita de moluscos e animais aí para... E agora, para essa foto, eu gostaria de saber se alguém do Palácio do Governo vai fazer o que esse servidor da SUSEM faz. Se o governador vai mandar alguém para fazer isso aí subindo em árvore, fazendo o rapel, para atuar em prol do Estado de São Paulo. Eu tenho minhas dúvidas. E os municípios não têm condições de absorver todo esse trabalho feito pela SUSEM. Pode passar. Olha lá, mais uma vez. Será que o governador vai pedir para alguém lá do Palácio subir na árvore para fazer esse trabalho do servidor da SUSEM? Com certeza não, certo? Pode passar. Pode passar também. Mais uma vez, pode passar. Terminou? Senhora, senhoras e senhores, então, falamos hoje da importância do Oncocentro e também da SUSEM, duas das dez instituições que o governador quer extinguir aqui no Estado de São Paulo. Infelizmente, eu não acharia que, como deputado, veria isso, só para concluir, presidente, de um governador, infelizmente, mandando esse projeto aqui para a nossa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Próximo, senhor presidente. Antes da questão de ordem, vossa excelência, convido o deputado Ed Thomas para subir à tribuna, vossa excelência, tem o tempo e peço que se atenha ao tempo de três minutos regimental. Tem a palavra, doutor. Tem a palavra para isso, presidente. O senhor não me conhece. Senhor presidente, formula, presidente, questão de ordem com a finalidade de obter de vossa excelência esclarecimentos acerca da aplicação do disposto no artigo 135, incisos 1 e 8 do regimento interno em relação à admissibilidade do projeto de lei 529 de 2020, de autoria do senhor governador, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e dá equilíbrio às contas públicas de providências correladas. O regimento interno estabelece, em seu artigo 35, situações que impedem a admissão das proposições nas hipóteses de inconstitucionalidade e quando a proposição não estiver devidamente redigida. Atropelando o processo legislativo e atentando contra a competência do legislativo, a manifestação manifestações, a manifestas violações, ao princípio da legalidade, ao prever a extinção das empresas e entidades, não define quais os órgãos, as funções, ficando claro que há. Será que a matéria será destinada ao decreto, mesmo não sendo matéria regulamentária e, portanto, fere o princípio da legalidade? Como se lê de seus termos a proposição, em efetivo, busca obter um cheque em branco para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, enquanto ao destino dos serviços de saúde e dos bens públicos a eles vinculados. Deduzida dessa forma, o PL 529 ofende frontalmente a Constituição Federal no seu artigo 24, inciso 12, assim como o PLC 791, de 1995, Código de Saúde do Estado de São Paulo, os artigos 2, 12, inciso 2, B 20 e 24, definindo na Constituição Federal como derivado de lei o poder de definição do destino das atribuições da FURP e da FOSP e da SOSP, sem o Poder Legislativo Estadual não pode ser delegado ao Poder Executivo. Acresça-se ao primeiro, embora decisivo, óbvio-se a apreciação e proposição dos constantes do PL 529-2020, PLC, Código de Saúde do Estado de São Paulo, artigos 12, inciso 2, B 20 e 24, corroboram a necessidade de decisão legislativa e a impossibilidade da delegação dessa competência constitucional, na medida em que a proposição encaminhada pelo governador pretende remodelar os especificados setores de saúde, em parte a ofensa das bases do SUS, que impõe a descentralização das ações, serviço de saúde, artigo 12, inciso 2 e 24, a participação do setor privado em caráter somente complementar, tendo em vista a exceção da FURP e inverte a ordem, a entrada, para concluir, presidente, apenas complementar do setor privado, nas atividades, e por isso, senhor presidente, as suas disposições ou ainda da adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento do regimento interno desta casa. Encaminho, senhor. Recebo a questão de ordem de vossa excelência e responderei no momento oportuno com a palavra do deputado Ed Tomás. Obrigado, senhor presidente, cumprimentar todos e todas, aqueles que nos assistem pela rede Alespe. E continuamos aqui, na obstrução do projeto 529. Já explorado, comentado, discutido, e a gente não consegue compreender tamanha maldade. Olha, a gente discursar sobre o errado, sobre aquilo que vai impactar a vida das pessoas, me coloca a pensar que eu fui colocado nesse mandato, e é o quarto, não para tirar direito das pessoas, mas para fazer acréscimo na vida das pessoas, para que elas tenham oportunidade com prosperidade. E esse projeto tira tudo isso. O bom é que o Estado de São Paulo já sabe o que está acontecendo nessa casa, já sabe o impacto desse projeto na vida de cada um. É um projeto que tira da onde não tem e coloca aonde não cabe. Creio ser esse o entendimento mais simples. Por quê? Ficamos nos perguntando. Por que os caixas do Estado diminuíram? Estão vazios. Mas esse Estado, São Paulo, é o mais rico do país. E nós vivemos nesse instante. Uma notícia tão triste para todos os segmentos. Todos serão impactados. Todos serão machucados, mais do que estão. Quando a gente pensa na retomada do vírus que ainda não foi embora e que pode demorar, mas que há uma esperança das pessoas poderem recomeçar, poderem se levantar, se reerguer e enfrentar, tudo, tudo de frente, vem o 529. O impacto é desde o pãozinho nosso de cada dia até o nosso teto na construção civil. Passa por todos os segmentos, deixando um rastro que vai furar o bolso das pessoas, num momento de tanta dificuldade, onde as pessoas estão procurando um caminho, se enchendo de esperança, e aí tudo pode mudar. O projeto, a cada ponto e a cada vírgula, é um susto. É um susto. Foi uma misturança tão grande que aqui, aqueles mais experientes que estão aqui, que se atêm, que se debruçam na leitura, não conseguem assimilar, ou quando assimilam. É um projeto de muitas páginas. E ele é feito assim, tudo dentro de um tacho só. Tudo. E a gente usa esse espaço na Assembleia Legislativa para discussão, para obstrução, para votar não. Não. Na minha região, a mais distante, o que temos de produção é grandioso. Desde hortifruti e grangeiro, desde a bacia leiteira, de pequenos empreendedores da terra. Da terra. E é muito difícil permanecer na terra. Nesse instante, há um sofrimento por causa da demora da chuva. E que vai demorar um pouco mais. Mas mais do que isso, quando ficam sabendo que não terão mais o acompanhamento que foi colocado para eles, para aqueles que estão na terra. São mais de 7 mil famílias. Olha, agora, se passar o projeto, é cada um que se vire. Nossa Secretaria da Agricultura tem um orçamento pífio. Sempre foi assim. Uma desvalorização da agricultura no Estado de São Paulo que chega a nos envergonhar. Que chega a nos envergonhar. E eu costumo acreditar que há dois seres mais perto de Deus. primeiro é a criança e depois é o agricultor. É daí que vem o nosso sustento. É difícil explicar para ele por que está acontecendo isso e por que que vai impactar tanto se eles produzem para a gente comer. mas é além disso você ser levado a um outro local para que sua prótese dado a doença que te acometeu que lhe levou um pedaço de carne mas não levou a alma ou o espírito não levou a fé e aí diz que tem déficit déficit em saúde se cobre o lucro é a cura o lucro é o bem-estar é o dinheiro bem gasto daquele imposto pago daquele suor do trabalho que volta para a população o lucro é esse o lucro de uma Sucém é cuidar num momento tão difícil gente que se aprimorou e que cuida da gente que precisava de mais investimento e que passa a não existir mais cada um que se vire o sonho da casa própria chegar num banco para fazer um financiamento ah, seu nome está negativado sem tempo é só assim não tem empréstimo não tem nada e o 1% desse ICMS do CDHU para onde vai? para alguns amigos e o sonho daquele que uma prestação pequena que transforma a sua vida tão grande isso já não importa mais não importa é muita maldade para todas essas páginas senhoras deputadas senhoras deputadas no interior não há indústrias como esse grande centro que é São Paulo a nossa indústria é o comércio que fechou de quarentena para noventena nós estamos esperando dentro do arco-íris criado no estado de São Paulo aquela cor que vai favorecer e melhorar a vida das pessoas e quando se começa a retomar veio o 529 ele não pode passar ele não pode prosperar então eu faço um apelo a todos aqueles analisem o impacto de tudo isso na vida das pessoas a cobrança que cada um de nós vamos receber nas ruas e na nossa base a consciência aqui continua realmente tranquila para dizer não e dizer sim para um estado que pode ser maior valorizando aqueles que trabalham aqueles que produzem eles não são culpados disso não são encerro eu quero passar parte do meu tempo ao deputado do Douglas Garcia parabenizando o reportagem onde que a gente viu na televisão no Fantástico embora outros canais já tinham feito o roubo na pandemia tem muita coisa para acontecer tem muita gente que vai ter que responder e pagar por toda essa tragédia que não foi só do vírus mas de um vírus chamado corrupção pela ordem senhor presidente eu gostaria de passar o tempo é regimental o tempo remanescente vossa excelência de 5 minutos e 16 segundos obrigado senhor presidente contabilizando enquanto o deputado Douglas se dirige a tribuna agradeço deputado Ed Thomas pelo tempo remanescente senhor presidente eu subo a essa tribuna aqui para falar algumas verdades algumas verdades a respeito da tramitação deste PL porque não apenas o fato de ter essas denúncias esses murmúrios relacionado a questão das emendas parlamentares essas denúncias que infelizmente correm no corredor desta casa de que o governo do estado estaria dando 30 milhões de reais em emendas parlamentares àqueles que votassem sim a este projeto como nós também temos muita hipocrisia nesse processo legislativo senhor presidente a deputada a deputada Janaína Pascual ela tinha feito uma emenda uma emenda que retirava algumas empresas que essas empresas infelizmente estão agora para serem extintas e são essenciais aqui para o estado de São Paulo mas nós temos a bancada do pessoal e a bancada do PT que não querem assinar portanto é aqui começando também pelos próprios líderes que é uma orientação da própria deputada Mônica que é uma orientação do próprio deputado Barba não querem assinar não passam de hipócritas isso daqui tem que ficar explícito para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento é hipocrisia hipocrisia por parte da bancada do PT e por parte da bancada do pessoal a todos aqueles que estão lá fora agora se matando fazendo barulho por causa desse projeto é graças a deputada Mônica graças a deputado Barba graças a esses deputados vossa excelência me respeite o que eu estou falando graças a esses deputados que ao invés de se posicionar em contra assinando a emenda da deputada Janaína Pascoal não preferem ficar neste campo de conforto de não virem para frente de não virem para cima e derrubar este projeto vossa excelência prefere trabalhar como fiscal de máscara da Assembleia Legislativa vossa excelência cosplay de Vanessa da Mata prefere criar simplesmente esse cargo de fiscal de máscara aqui da Assembleia Legislativa para não servir para absolutamente nada relacionado a obstrução desse projeto de lei portanto senhor presidente é inadmissível e outra coisa que é inadmissível senhor presidente é que a deputada Mônica a deputada Isa quebram o decoro o tempo inteiro nesta casa e vossa excelência disse senhor presidente que irá apresentar no momento oportuno uma resolução a nossa questão de ordem mas nunca apresenta como por exemplo quando a deputada Isa Pena veio aqui a essa tribuna e elogiou fez uma homenagem a um terrorista de ver se vossa excelência ter tirado a palavra dela naquele momento porque é inadmissível deputados como a deputada Mônica deputada Isa Pena homenageando terroristas no plenário desta Assembleia Legislativa homenageando senhor presidente tivesse eu aqui nesta Assembleia tivesse citrado por exemplo o coronel Carlos Alberto Brilhante o meu mandato seria cassado e você se silenciou quando o pessoal estava defendendo terroristas aqui no plenário desta Assembleia Legislativa portanto senhor presidente eu subo a essa tribuna para anunciar a todos aqueles que estão agora lá fora nesse momento nos assistindo que isso daqui não passa de pura encenação isso daqui não passa de puro teatro uma vez que a bancada do PT e a bancada do pessoal se negam a assinar a emenda de plenário da deputada Janaína Pascoal que retiraria essas empresas ou seja estão apoiando o desemprego no estado de São Paulo estão apoiando o desemprego de trabalhadores estão enganando você trabalhador que está assistindo aqui nesse momento é inadmissível o que está acontecendo aqui nesse momento não admito hipocrisia não admitimos hipocrisia não passam de hipócrita senhor presidente é inadmissível aos senhores deputados escutarem esses discursos aqui em cima como se tivesse tudo tranquilo como se tivesse tudo na mais verdadeira paz quando não está esses deputados estão comungados em fazer com que esse projeto seja aprovado na sua íntegra essa é a realidade essa é a realidade se tivesse preocupado com a população do estado de São Paulo teria assinado essa emenda fazendo qualquer você excelência por gentileza não lhe concedo a parte não lhe concedo a parte senhor presidente por gentileza respeite o meu tempo senhor presidente para respeitar o meu tempo senhor presidente peço por favor para o microfone o microfone por favor ele não concedeu a parte não vossa excelência precisa vossa excelência precisa entender que essa casa tem um regimento interno e nós precisamos respeitar o regimento interno eu estou com a palavra é inadmissível o que está acontecendo nesta assembleia esses deputados estão favoráveis ao governo uma vez que não assinam a emenda da deputada Janaína Pascoal tivesse junto com o povo e arrancado essas empresas que agora ficarão desempregados esses trabalhadores estão acreditando no discurso dos senhores e eu espero que os senhores subam essa tribuna e digam a verdade para concluir senhor presidente eu espero que os senhores subam essa tribuna e digam a verdade para a população que eles estão sendo enganados muito obrigado senhor presidente próximo inscrito deputado Coronel Telhada para falar contra o projeto senhor presidente senhoras e senhores deputados eu venho à tribuna aqui falar contra o projeto 529 senhores e senhoras sabem que desde o início eu me coloquei contra o projeto 529 inclusive quando a casa tentou ficar no sistema retornar ao sistema online eu fui um dos que mais batalhou para que nós ficássemos no sistema presencial porque tenho certeza que se nós estivéssemos no sistema online esse projeto já teria passado há muito tempo tranquilamente e teria atropelado todos os deputados então a minha postura que sempre foi contra o projeto 529 verdade seja dita eu quero aqui dizer que o deputado Carlão Pignatari ele inclusive trabalhou bem nessa quando ele mandou aqui para a gente o substitutivo atendeu muitos deputados muito obrigado deputado Carlão mas algumas coisas que ficaram ainda em aberto aqui me fazem trabalhar contra o projeto mas verdade seja dita vossa excelência atendeu muitos deputados aqui muito obrigado pois bem falando dos meus pontos contra aqui aqui no primeiro artigo ele já fala na extinção de alguns órgãos fundação parque zoológico de São Paulo 62 anos de existência fundação do remédio popular Chopin Tavares de Lima FURP 52 anos de existência fundação o concentro de São Paulo 46 anos de existência CDHU 45 anos de existência EMTU de São Paulo 43 anos de existência depois ele fala da extinção de alguns alguma superintendência a SUS 150 anos o IMESC 50 anos a DAESP 50 anos o ITESP 21 anos e por aí vai sobre o Oncocentro eu acho que o deputado Danilo Ballas foi muito feliz aqui quando ele fez a sua apresentação e mostrou a realidade daquele Oncocentro que trata principalmente do câncer de cabeça e pescoço eu não sei se algum de vocês já teve isso na família mas eu tive a minha esposa teve um câncer no canal Lacrimal e trouxe grande aflição à família mas graças a Deus eu digo graças a Deus porque é um milagre que aconteceu com a minha esposa e pelo fato também da gente nessa situação de deputado conhecermos muitas pessoas nós conseguimos alguns contatos ela foi muito bem atendida no AC Carvalho e enfim um atendimento maravilhoso e a minha esposa no final ela fez as operações ficou com uma pequena sequela mas ela poderia ter ficado numa situação muito grave muitos deputados aqui acompanharam a minha situação o Barba foi um desses deputados que me acompanhou né Barba né Barba 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 estou falando com você Barba estou falando com você estou falando da situação que quando você acompanhou a situação do câncer da minha esposa queria até agradecer publicamente pelo apoio que você me deu naquela época Barba foi um dos deputados que acompanhou essa situação e sabe da gravidade de quem trabalha tem alguém na família com câncer de cabeça e pescoço e eu sei de pessoas que a gente vai lá no hospital C Carvalho nós vemos pessoas totalmente deformadas e pessoas que graças a Deus conseguem o atendimento e essas pessoas que estão sendo atendidas pelo Concentro são pessoas que tiveram sorte porque uma grande maioria não consegue também e nós estamos destruindo uma das poucas chances que essas pessoas têm essas empresas tem problema tem mas a culpa do problema dessas empresas é do próprio governo não é da empresa por exemplo há seis meses nós deputados do grupo parlamentares em defesa do orçamento PDO estivemos na FURP eu sei que outros deputados estiveram lá também e nós conhecemos a imensidão daquela fundação a fundação FURP ela existe para os senhores terem uma ideia há exatos 52 anos foi colocado um diretor na FURP pelo governo de São Paulo com a missão de destruir a FURP a missão dele foi essa vá lá destruir a FURP e a desculpa dele a primeira desculpa é a seguinte a FURP não dá lucro para o estado mas que eu saiba fundação não é para dar lucro para o estado fundação é para atender a população a segunda desculpa faz 20 anos que a empresa não tem nenhuma melhoria portanto está bem claro que faz 20 anos que o governo de São Paulo não faz nenhum investimento na FURP certo há mais de 20 anos nenhum funcionário é contratado e nós estivemos visitando aquela imensidão laboratórios de primeiro mundo profissionais excelentes material de qualidade e nem condições para fazer álcool gel eles tinham porque o governo não dava condições para eles e pasmem sabe o que é pior senhoras e senhores deputados quando nós estivemos visitando a FURP nós fomos informados está aqui a Adriana Borgo comigo o deputado Nery a deputada Letícia Aguiar o deputado Márcio Nakashima nós não é verdade Adriana fomos informados pelos funcionários da FURP que em abril portanto há seis meses já haviam passado cinco grandes cinco grandes multinacionais cinco grandes laboratórios internacionais para conhecerem a área para adquirirem a área ou seja portanto há mais de seis meses já estava vendido a FURP alguém já está na parada alguém está ganhando dinheiro alguém está fazendo um negócio da China e muito bem feito porque alguém vai ganhar muito dinheiro e quem vai perder o povo de São Paulo porque quem precisa da FURP é o povo de São Paulo quem precisa de um concentro é o povo de São Paulo quem vai lá no jardim zoológico na fundação do parque zoológico é o povo de São Paulo quem vai precisar da CDHU é o povo de São Paulo e nós deputados eu queria lembrar bem isso a todos os senhores e senhoras pelo amor de Deus sem apontar o dedo para ninguém aqui que não é do meu feitio sem aqui citar nomes ou outras coisas eu queria lembrar a todos os senhores nós 94 deputados aqui nessa casa nós fomos eleitos pelo povo de São Paulo para trabalhar pelo povo de São Paulo nós não fomos eleitos pelo governo A, B ou C de qualquer partido e é justamente isso que nós devemos eu me assusto quando eu vejo os deputados aqui não tomando nem providência achando ah, vamos vender não vale nada eu me assusto com isso porque todos nós fomos eleitos para defender o povo e é justamente isso que eu estou deixando de ver aqui muitos deputados que até eu não vou citar nome seria muito muito leviano da minha parte mas enfim deputados que teriam obrigação até funcional de cuidar do povo virarem as costas para o povo nesse momento me causa grande constrangimento então eu queria pedir aos senhores deputados aqui que colocassem a mão na consciência e verificassem isso não bastasse isso aqui na página 10 do substitutivo ele fala aqui novamente sobre o imposto imposto sobre a transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direito o famoso ITC-MD que antigamente era cobrado 4% somente em causa de morte não é isso Janaína natural não é isso hoje hoje foi ampliado no maté eu não sou advogado desculpem eu não tenho não sou um jurista renomado sou policial gosto de catar ladrão e eu gosto de mandar ladrão para o saco e todo mundo sabe disso eu não sou aqui um jurista não sou um advogado para vir aqui discutir mas a grande realidade é que esse ITC-MD aqui antigamente cobrava 4% em cima de uma situação só agora está sendo ampliado vai cobrar em cima de tudo até encara que se divorcia até encara cuidado você que está afim de se divorciar está nos assistindo nesse momento que você vai tomar uma paulada aí o pessoal vem aqui e fala que não vai ter aumento de imposto como não? isso é aumento de imposto isso é criação de imposto como é que não vai ter aumento de imposto gente? infelizmente haverá aumento de imposto sim não bastasse isso na página 14 se fala em IPVA o projeto original trazia uma série de malvadezas aqui uma parte em 30 segundos pois não senhor deputado com todo prazer está falando sobre o imposto de causas mortes não pode cobrar é só de quem morre não pode cobrar em divórcio deputado eu acho que o senhor ouviu um equívoco na fala do senhor muito obrigado senhor deputado mas a realidade é que está sendo feito isso a realidade é que está sendo feito isso infelizmente eu também acho que não pode eu acho que deveria ser mantido como está e na realidade está sendo aumentado e criado imposto para o povo de São Paulo aqui gente na parte do IPVA estava sendo feita uma malvadeza terrível em cima dos deficientes físicos aqui o substitutivo dá uma aliviada mas ainda continua uma série de problemas eu estava vendo aqui por exemplo o parágrafo o artigo 13 alfa parágrafo segundo número 2 falo segundo os condutores deverão comprovar a residência na mesma localidade do beneficiário ou seja se de repente um autista uma pessoa deficiente ele for a pessoa que for o tutor dele ou a pessoa responsável por ele for um avô e morar na casa diferente ele já não pode comprar está se criando uma série de problemas para os deficientes físicos adquirirem os seus veículos uma série de problemas uma série de imposições que antigamente não havia e eu vejo isso como mais dificuldade para quem tem deficiência física também na página 16 quando se fala no ICMS aqui o ICMS ele também fala na criação de novos itens percentuais aqui é aumento de imposto aumento de imposto quando se fala no IANSP o IANSP é aquele é que fala do hospital do servidor público logo na página 2 se fala o seguinte IANSP Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo de São Paulo IANSP o parágrafo primeiro do item 5 fala o seguinte ao contribuinte que fizer inscrição de beneficiário será acrescida a contribuição de 0,5% ou 1% por beneficiário incide conforme tabela ou seja os policiais civis funcionários públicos em geral terão aumento sim no IANSP de 0,5% e 1% já estão sem aumento há um baita de um tempão não vou falar muito tempo porque é muito tempo não tem aumento de salário não tem perder uma série de vantagens ainda vão ter aumento na porcentagem do IANSP ou seja aumento de imposto sim isso tudo nós estamos fazendo pelo cidadão de São Paulo e pelo funcionalismo na página 31 aqui ficou uma palavra que pode causar um problema muito sério a polícia militar diz o seguinte aqui diz no artigo capítulo 15 artigo 58 item o artigo 26A o policial militar do estado transferido para a reserva poderá ser designado para exercer especificamente funções administrativas técnicas ou especializadas nas organizações policiais militares enquanto não atingir a idade limite de permanência na reserva que é 70 anos ou seja nós estamos sem concurso nós temos vários candidatos aprovados em concursos para a polícia civil para a polícia militar para a polícia técnico-científica para a secretaria da administração penitenciária e esses concursados esses aprovados não estão sendo chamados para tomar posse está sendo empurrado com a barriga o efetivo está diminuindo polícia militar polícia civil da SAP e se esse artigo permite se chegar num número bem baixo do efetivo permite que o governador simplesmente reintime ou seja chame para ativa todos os policiais da reserva que não tenham completado 70 anos simplesmente isso vamos supor que o ano que vem o efetivo da PM caia de uma maneira drástica esse artigo permite que todos os policiais militares da reserva oficiais e praças sejam chamados ao serviço ativo e aí os senhores vêm me falar que não está se prejudicando a família policial a família do cidadão todo mundo está sendo prejudicado nesse artigo e finalmente acho que todos os senhores que leram o substitutivo notaram que na página 35 37 e 40 nós temos uma relação de 89 imóveis colocados à venda 89 imóveis duvido que algum de nós saiba onde estão esses 89 se realmente é necessário ou seja foi colocado numa baciada e é o que nós estamos assinando 89 imóveis do estado sendo colocados a que realmente precisam são dispensáveis eu não sei mas por isso que eu não vou assinar por isso que eu não vou votar nesse projeto ok então quero deixar bem claro aqui a minha contrariedade nesse projeto quero dizer aos senhores deputados que que pensem bem no que estão fazendo porque é o povo de São Paulo o mesmo povo que votou nos senhores que está esperando uma dos senhores uma resposta nesse momento é o povo que vai ter sim reajuste de impostos é o povo que vai ter aumento de impostos é o povo que vai perder uma série de fundações e empresas que trabalhavam pelo povo e depois que estiverem extintas não adianta ficar chorando porque já foi e eu queria dizer aos senhores também que nos acompanham aí pela rede social que procurem é conhecer melhor o processo de votação da casa a gente às vezes é muita gente xingando alguns deputados aqui que estão trabalhando pelo bem do povo mas as pessoas não conhecem o processo de votação e dizem absurdos então a realidade é uma só aqui nós estamos trabalhando contra esse projeto que eu considero um projeto de grande prejuízo para a população do estado de São Paulo é por isso que eu estou trabalhando contra esse projeto e é por isso que eu solicito eu peço aos deputados que votaram já sim ou que tem intenção na aprovação desse projeto que repensem com calma por favor e ao senhor presidente também que a gente vá com calma nesse projeto porque é um projeto muito pesado é um projeto de muita responsabilidade e um projeto que trará muito problema futuro para a população de São Paulo e eu não quero deixar o meu nome nessa tristeza que traremos ao povo de São Paulo muito obrigado senhor presidente o próximo inscrito Major Meca tem a palavra a excelência para falar contra o projeto senhoras e senhores vocês que estão atrás da tela nos assistindo pela TV Alesp e nas redes sociais que na semana passada ultrapassou mais de duas mil famílias acompanhando os nossos trabalhos e hoje os números não estão diferentes para vocês o governador João Dória quer que vocês trabalhadores cidadãos de bem do estado de São Paulo arquem com a conta da farra do covidão você por favor não quebre a televisão não arremesse o notebook não jogue ouça até o final não arremesse o aparelho na parede mas é isso a verdade ele quer que você cidadão de bem arque com a conta da farra do covidão aqueles mais de 62 milhões que foram gastos no hospital de campanha do Ibirapuera que durou cinco meses fazendo-se uma conta por volta de 20 mil reais por pacientes ele quer que você assuma a conta dos contratos terceirizados de hospitais como o do hospital geral de Guaianazes que nós visitamos em fiscalização um contrato de 30 milhões por um período de seis meses onde na primeira visita que fiz nem álcool gel tinha nos recipientes dos andares do hospital nem álcool gel nos recipientes tinha deputado Ricardo Madalena que nos acompanha aqui havia quando eu cheguei lá no mês de março um container pintado escrito governo do estado de São Paulo bonito onde o espaço onde o container custou 53 mil reais de locação ali no pátio do hospital geral de Guaianazes e quando eu retornei no mês de agosto setembro o container ainda encontrava-se fechado inativado sem receber ninguém adentrando ao hospital os dois elevadores que encontrava-se quebrado no início do ano ainda encontrava-se quebrado até agora o mês de setembro funcionando um único elevador para subir o paciente enfermo descer o cadáver subir e descer alimento e visitas mas tem um contrato de 30 milhões senhor presidente uma questão de ordem o senhor vai entender que não tem a ver com tem a ver com a questão preservado o tempo do deputado major meca na última sessão por mais uma vez eu observei aqui deputados sem máscara nós temos uma orientação da própria casa tem uma lei que nós votamos eu acho que é absurdo esse tipo de atitude no plenário um plenário de risco porque todo mundo sabe não tem ventilação tudo fechado e deputados sem máscaras então eu queria eu queria aqui sugerir que a mesa possa orientar com todas as palavras o deputado Gil acabou de colocar né que não é possível desse jeito perfeito peço aos deputados que por favor utilizem a máscara conforme as regras da casa e a lei manda deputado meca devolvo a palavra obrigado presidente dando continuidade ao raciocínio esses o único elevador os outros dois quebrados o ano inteiro quebrado e um contrato de 30 milhões o mesmo elevador que sobe o doente desce o cadáver sobe o alimento também continuando a fiscalização um quarto no terceiro ou quarto andar que não me lembro com mais de 20 respiradores encostados e olha que o respirador ele é para qualquer idade ele é só mudar a programação continuando a fiscalização há duas semanas atrás mandam 24 mil aventais de última hora para o hospital não tinha nem lugar para enfiar tanto o avental aí como eu deputado representante do povo explico para o povo da zona leste Guaianazes São Mateus Jardim Robru que eu voto sim para o aumento de impostos e ele pergunta deputado e esse adinheirama que está sendo gasta será que o desequilíbrio não é por conta do desleixo e do descaso com o imposto do povo de São Paulo como que eu explico isso para ele como que eu explico para os nossos policiais no estado de São Paulo que foi gasto em uma compra através de uma representante chinesa chamada ILEC foi gasto 68 milhões para comprar 17 milhões de máscaras e o policial que está de serviço aqui como todos os policiais do estado de São Paulo eles compram a máscara com dinheiro do próprio bolso 68 milhões inclusive o ministério público de contas requisitou explicações dessa compra milionária por parte do governo do estado de São Paulo no entanto agora através do projeto de lei 529 o que o governo quer é que nós deputados que as senhoras e que os senhores deputados avalizem que toda essa conta todo esse desequilíbrio seja pago pelo povo aqueles parlamentares que a gente encontra nas confraternizações com policiais em festas nos quartéis por São Paulo que bate nas costas dos policiais e fala olha nós somos seu amigo estamos trabalhando por você saibam que os policiais bem como os cidadãos de bem estão de olho estão de olho nos senhores porque como foi falado agora há pouco aqui pelo deputado coronel Telhada a nossa missão aqui é representar a vontade do povo do estado de São Paulo e não trazer aqui a vontade do governador e eu digo isso porque os próprios deputados que estão apoiando a base do governo não encontram uma explicação para justificar o seu voto junto com o governo não encontram eis o motivo pelo qual não sobem aqui para explicar o seu voto o que seria justo e nada mais nada menos que a obrigação de um deputado dizer ao povo de São Paulo o porquê num projeto de lei tão complexo com tantas com tantos detalhes e peculiaridades que todos aqui todos ninguém consegue explicar até o momento explicar para o povo porquê está votando sim e porquê está apoiando o governo no aumento de impostos imagina você soldado da polícia militar os nossos irmãos que estão na rua onde já morreram mais de 90 esse ano da ativa vocês que tiveram o pagamento de um terço de férias suspensos tiveram suspensos antecipação de 50% do 13º vocês que a esposa perdeu o emprego perdeu o emprego porque o governo o hashtag fica todo mundo em casa faliu inúmeras empresas em São Paulo faliu inúmeras empresas inúmeros policiais familiares a esposa filho está desempregado agora aí como eu explico para esses operadores de segurança pública que o imposto vai aumentar os senhores vão gastar mais no supermercado para comprar o arroz o feijão a carne ali o franguinho o ovo o remédio da mãe da avó idosa vocês vão gastar mais aí como eu explico como nós explicamos para o povo de São Paulo como eu vou explicar que eu estive na FURP na fundação para o remédio popular durante uma crise sanitária a fábrica de remédios está parada porque em 10 de janeiro de 2019 foi nomeado para a presidência daquela fundação um senhor presidente da Lidmaster proprietário de duas locadoras de veículos em São Paulo está lá os funcionários dizem que desde março não aparece lá o governador nunca esteve lá durante uma pandemia ele nunca visitou a sua farmácia no estado de São Paulo que fornece remédios ao SUS eu me deparei num armazém com um milhão e quinhentos mil comprimidos de anti-inflamatório de clofenaco vencidos fabricados em janeiro de 2018 venceu em janeiro de 2020 isso é um crime o de clofenaco um anti-inflamatório como esse encontra-se na caixa de remédios de toda mãe de família sabe aquelas farmácias populares em São Paulo Coronel Telhada deve lembrar de uma farmácia popular ali na Javoraú na Avenida Javoraú outra na Petrônio Portela outra na Avenida João Paulo fecharam todas fecharam fecharam as farmácias populares mas o remédio vai aumentar o valor do remédio vai aumentar e continuando a minha fiscalização o que que eu me deparo dentro do armazém da FURP 45 mil kits de sacos de cadáveres 45 mil kits e esse material biodegradável isso foi no no meados de setembro esse material venceu no dia primeiro de outubro primeiro de outubro no armazém da Secretaria Estadual de Saúde aqui no centro na Tenente Pena mais 12 mil nas mesmas condições 57 mil kits de sacos de cadáveres para vencer depois de 15 dias dia primeiro de outubro agora de 2020 nossa equipe entrou no site no portal da transparência para procurar a aquisição desse material quanto custou localizamos a compra de 4 mil e 900 kits esses 4 mil e 900 kits custaram 2 milhões e 400 agora 57 mil você tem que multiplicar isso por 10 uma compra milionária uma compra milionária dinheiro não aceita descaso vai embora mesmo não adianta pode você pode o povo que já não aguenta mais pagar imposto o empresário pode aumentar o imposto como quiser enquanto a gestão for irresponsável dessa forma não há dinheiro que dê conta o ralo está extremamente largo e nós deputados aqui nessa casa vamos permitir que se aumente impostos sobre o povo do estado de São Paulo nós não podemos fazer isso não podemos fazer isso e repito as senhoras e senhores que estão nos assistindo que nessa hora passa mais de mil e quinhentas famílias nos assistindo e nos acompanhando e nos acompanham pelas redes sociais porque as nossas falas aqui na Assembleia Legislativa hoje ela percorre o estado e percorre o país de todos nós a fala e o posicionamento de todos nós e nós devemos explicação ao povo porque nós representamos aqui o povo de São Paulo não é possível que o governo para concluir presidente envie um projeto de lei para essa casa e subtraia dos deputados a oportunidade da discussão da construção e todos nós sabemos que isso não é feito de um dia para o outro numa num projeto de lei como esse isso fere isso fere a democracia a liberdade das instituições a independência dos poderes para concluir deputado Meca concluindo coloque a mão na consciência o nosso povo não merece isso não votem esse projeto 529 extremamente nefasto ao povo do nosso estado pela ordem senhor presidente questão de ordem já convido o deputado Arthur Duval para poder se postar na tribuna só peço a vossa excelência deputada da professora Bebel se pudesse ater o tempo de três minutos eu agradeço obrigado senhor presidente senhor presidente formula presente questão de ordem com a finalidade de obter vossa excelência esclarecimento acerca da aplicação do artigo 135 primeiro do regimento interno da assembleia legislativa do estado de São Paulo que está sendo seguido nesse momento em que se discute o PL 529 2020 de autoria de sua excelência senhor governador do estado de São Paulo pra se explicar e desenvolver o questionamento que ora o fórmulo o artigo 151 do regimento interno vai assim redigido não se admitirão proposições manifestamente inconstitucionais o regimento trata então como proposição o PL 529 que é manifestamente inconstitucional sobre papel de vossa excelência nesta questão para que não reste qualquer dúvida a que se invocar o artigo 18 segundo segundo B do mesmo regimento interno da LESP o artigo 18 são atribuições do presidente além de outras expressas neste regimento em que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas quanto as proposições deixar de aceitar qualquer proposição denúncia ou representação que não atenda às exigências regimentais ou constitucionais cabendo recurso à comissão de constituição e justiça e redação é então nítido que o primeiro juízo da admissibilidade das proposituras cabe a vossa excelência senhor presidente que deve recusar qualquer uma que seja inconstitucional como é justamente o PL 529 2020 que fere de morte as constituições federal e do estado de São Paulo a comissão de constituição justiça e redação possui apenas competência recursal tratando ainda do PL 526 no corpo e termino com a seguinte questão face a tudo que se narrou considerando que a tramitação do PL 529 2020 está se dando de forma com franca inobservância do artigo 135 do regimento interno da Assembleia Legislativa de Estado de São Paulo com base nos artigos 260 e seguintes do mesmo diploma legal suscita a presente questão de ordem indagando a vossa excelência sobre a necessidade da aplicação do dispositivo regimental contido no artigo 18 a linha B com a suspensão do trâmite da propositura sobre a qual se deita presente questão de ordem para garantir que não seja nulo todo o esforço da Assembleia até o momento porque a lei que é de vier do PL 529 2020 na improvável hipótese de ser aprovada será no todo inconstitucional porque em sua gênese não se observou o regimento da casa essa é a minha questão de ordem recebo e no momento oportuno responderei vossa excelência com a palavra do deputado Arturo boa noite pessoal hoje eu prometo que hoje hoje é sem confusão de verdade bom acho que não precisa também falar muito mais sobre o projeto em si bastante gente eu acho que só o número de pessoas inscritas que vem aqui falar contra o projeto e nenhuma a favor mostra que o projeto ele é claramente uma afronta a qualquer tipo de representatividade positiva que você queira passar da porta para fora então eu vou aproveitar esse tempinho para fazer uma reflexão aqui com todo mundo principalmente para os indecisos até aproveitando que o Nishikawa está aí decidiu Nishikawa está pensando ainda está na dúvida ainda o que que é isso é uma abstenção abstenção você não está nem para lá está dando coro para o governo mas o que acontece eu peço uma reflexão para os deputados aqui pessoal antes se você pegar não estou falando muito tempo atrás se pegar 10 anos atrás você fazia uma votação aqui essa votação ficava esquecida nunca nunca ninguém ia lembrar de uma votação que você fez num ano par principalmente aliás num ano par porque todo mundo estava falando de eleição municipal de outras coisas etc hoje é diferente hoje a gente tem que lembrar que é o seguinte quantos discursos nós estamos hoje em 2020 quantos discursos de 2016 ainda são lembrados se a gente pegar por exemplo o partido da Marina da Marina Silva quão caro foi para ela aquela posição dela em cima do muro em relação ao impeachment da Dilma não sei se todo mundo lembra aqui não sabia se ia votar a favor do impeachment da Dilma se era contra se ficava para a esquerda se ficava mais para a direita e pagou o preço então eu peço para deputados com o nosso amigo coronel Nishikawa com o pessoal do Republicanos para pensar bem avaliar bem o voto porque isso vai cobrar o preço isso aqui não é uma reforma claramente boa como por exemplo a reforma da Previdência que o pessoal enche as galerias tal mas não é o nosso público eu por exemplo eu sou liberal você pode encher aqui com um milhão de sindicalistas eles não me tiram um voto você pega por exemplo o Olim o Olim claramente é um cara da lei é um cara da polícia não adianta você trazer um esquerdista aqui desconstruído que ele não vai tirar voto do Olim agora esse projeto pessoal esse projeto não entendi mas tudo bem esse projeto é o seguinte ele é claramente muito ruim pra todo mundo não tem uma pessoa que fala putz cara olha ainda bem que você votou sim nesse projeto pô cara tem uma justificativa pra você votar sim então eu vou pedir encarecidamente não adianta falar olhe para o povo olhe para a população porque vamos ser sinceros aqui o deputado que está votando hoje ele não está a favor desse projeto e quando eu digo a favor eu digo votar sim votar abstenção e votar não antes do quórum então eu vou deixar claro aqui qualquer deputado que se quer votar esse projeto sabe que é um projeto indefensável esse projeto vai cobrar o preço hoje gente a rede social ela é muito mais forte do que a gente pensa eu tive 478 mil votos e eu não vou dizer pra vocês que eu sou o SSS né suor, saliva e sapato eu não fiz isso eu fui eleito só pela rede social eu tenho outros amigos aqui que também foram assim né outros que eu até discordo você pega por exemplo o Gil o próprio Douglas tiveram votações expressivas e não são pessoas que estão 30 anos na rua conversando com as pessoas entregando panfleto a rede social hoje ela elege deputados e ela tira deputados da casa ela tira deputados da casa então eu peço de novo que em vez de vocês olharem pra população olharem para o povo olharem pra vamos fazer um exercício bem egoísta aqui vamos olhar só pro seu próprio eleitorado gostaria de pedir uma atenção por exemplo pra aquele deputado que tá pensando em votar abstenção né e aí eu incluo o nosso amigo Nishikawa o próprio quem que ia votar abstenção mais o Coimbra que é um cara gente boa gente boa de verdade é um cara que eu conto com ele eu gosto dele pô pessoal será que esse voto não vai fazer jus na hora que vier outro cara ser mais bolsonarista do que você porque vocês sabem que vocês disputam um voto bolsonarista Nishikawa pensa bem imagina na hora que você for pedir voto pra um cara que ele vai falar você tá com o Bolsonaro não é assim que muito do eleitorado de vocês fala eu tô apaixonado pelo teu voto cara teu voto abstenção tá fazendo a diferença eu tô apaixonado pelo teu voto cara porque o teu voto escuta o teu voto vai aumentar imposto no remédio da vovó eu já falei isso você vai votar abstenção você vai fazer exatamente igual a Marina Silva fez e pagou o preço você tá fazendo exatamente isso quando você for lá pedir voto pro cara o cara fala mas você tá com o Bolsonaro mesmo por que você ajudou o Dória então num projeto assim assim assado porque todos os bolsonaristas estão batendo nesse voto todos todos todo mundo que tá verdadeiramente com o Bolsonaro e eu não sou um deles eu não tô falando que eu sou eu não estou com o Bolsonaro todo mundo sabe aqui se você pegar o Gil Diniz o Douglas Garcia o pessoal que tá verdadeiramente com o Bolsonaro eles estão contra esse projeto por isso inclusive fica até esquisita a posição do republicanos eu pergunto aqui aos amigos do republicanos não foi hoje lá o Celso ô Gil ô Gil o seu presidente foi dar um abraço no Celso Russomano todo mundo sabe que o Celso Russomano manobra o republicano do jeito que ele bem entender tanto que ele não tem nem apoio dentro do próprio partido pra sair pra prefeito e ele é o candidato tá todo mundo com esse fardo nas costas tá todo mundo não o Russomano é bom pra caramba chega lá no debate até eu que sou novato primeira vez no debate pergunto uma coisa simples pro cara qual o seu plano pro plano diretor 2021 então veja o botijão de gás não veja cara tá difícil pra vocês tá difícil pra vocês cara eu peço por exemplo Altair Moraes o Altair Moraes é um cara que ele tem ideias próprias ele vem aqui ele põe o projeto dele ele biga pelo projeto dele insistiu pra todo mundo dar cor no projeto dele eu pergunto Altair vale esse preço bicho você apoiar um cara lá tal e agora eu não sei como que tá a posição de cada um eu não sei por exemplo se eu voto de agora votar sim pro Dória não é uma coisa meio esquisita porque o cara fala meu eu não tô entendendo ou o Russomano e o Republicanos é Bolsonaro ou é Dória porque a divisão tá bem clara aqui vamos ser bem claro aqui quem são os dois deputados mais bolsonaristas da casa Gil Diniz e Douglas Garcia isso eu acho que é alguém apoia mais o Bolsonaro que esses dois alguém discorda disso de mim os dois estão batendo muito nesse projeto eu realmente gostaria de saber como um deputado consegue estar com o Bolsonaro e ajudar um Dória num projeto claramente ruim pra todo mundo pra todo mundo não é vamos lá pessoal de novo quero que a gente entenda bem a questão aqui a questão não é mais reforma da Previdência ah reforma da Previdência dá treta tem imprensa aqui que nunca tem ah meu Deus tem se de caliça na porta tem manifestação e não sei o que cada um ali tem seu eleitorado ninguém perde ou ganha voto dependendo do seu do seu do seu voto aqui porque está muito claramente definindo o público agora vamos lá aumentar imposto em remédio eu vou repetir aumentar imposto em remédio é popular pra quem eu realmente quero saber é popular pra quem como que você gente o tempo passa assim ó 2022 está logo ali nós vamos ter e todo mundo conhece republicano não tem força suficiente pra lançar um presidente próprio vocês dependem de outras pessoas vocês são gancho de outros outras figuras vocês sabem disso vocês vão se enganchar em quem pra pedir voto no bolsonarismo de novo aí vai ter gente querendo ser mais bolsonarista do que vocês falando olha em 2020 ele votou a favor do Dória aqui assim assado e aí como é que vai ser eu vi deputado por exemplo tenente Coimbra que é um cara gente boa vou repetir é um cara gente boa ele assinou impeachment no Dória portanto se queimou com o maior partido da casa aqui em termos de influência se queimou com o presidente com todo mundo por quê? porque ele escolheu estar ao lado do eleitorado do eleitorado bolsonarista e agora agora tirou o gancho pra falar não vocês estão dando uma de Joyce vocês estão dando uma de Joyce e vão pagar o preço vocês sabem disso vocês sabem disso na hora que a internet estralar em 2022 que o debate está cada vez mais virtual e menos fisiológico vocês vão pagar o preço você quer ver outro exemplo disso? vamos pegar o Geraldo Alckmin qual foi o tamanho da âncora do Geraldo Alckmin pra puxar tanto tanto deputado do PSDB pra baixo o PSDB derreteu e eu não vou entrar aqui em questão ideológica eu peço até desculpas pra Carla pra Damares que são duas pessoas que eu gosto pessoalmente entendo a atuação parlamentar eu não consigo deixar de dizer que o PSDB continua sendo um lixo e não por causa de vocês porque o partido é um lixo mesmo agora sim qual foi eu realmente queria saber na hora de pedir voto vocês colocaram a foto do Alckmin lá mas o cara tinha o maior tempo de TV o cara tinha a maior coligação porque se sabe que hoje isso não conta mais não adianta você levar uma emenda pra tua casa pra sua cidade não adianta e detalhe detalhe que o Dória não é cumpridor de palavra todo mundo sabe aqui que eles vão embarregar a emenda de vocês até não poder mais vocês estão sendo trouxa quem está fazendo isso por emenda está sendo otário e quem está fazendo por cargo também porque vocês tem dois anos de cargo é bom que aproveitem bem porque em 2022 se você não fizer sentido se a tua candidatura não parar em pé se a tua campanha não tiver base dos últimos quatro anos durante das suas votações você vai pagar o preço e por que que eu estou falando isso não é porque eu sou bonzão não porque vai ter um meme no mamãe falei lá expondo a cara de vocês não é isso porque outro cara vai querer o teu eleitorado e ele vai mostrar que você foi incoerente e vocês estão sendo incoerentes vocês sabem disso por isso que o Nishikawa fica tão incomodado quando eu falo disso Nishikawa o senhor sabe o senhor sabe que o seu voto abstenção vai custar caro mais caro do que qualquer emenda que o Podora pode te dar mais caro do que qualquer cargo que ele um dia possa te prometer vai custar caro porque vai custar tua eleição se você fala assim nossa eu tenho 300 mil votos de um público que me ama eu tenho Nishikawa Minions beleza você está tranquilão não é o teu caso você me desculpa mas não é o teu caso você vai perder tua eleição cara você vai votar abstenção aqui você não vai nem ajudar o governador esse está comigo até debaixo de chuva como é o caso de deputados do PSDB e você também não vai estar contra ele é a pior opção é votar abstenção ou votar não até o Márcio Nakashima desistiu no dia porque enquanto estava ali quietinho beleza a hora que mete o celular e fala assim você vai entrar em live todo mundo vai ver teu voto daqui dois anos essa live não some antes pessoal vamos ser sinceros aqui para você saber da vida de um parlamentar vamos pegar a vida do Enéas por exemplo que muito independente se você gosta ou não do Enéas como é que você fazia para saber a vida do Enéas você dependia do Fantástico passar uma reportagem sobre ele você dependia dele dar uma entrevista no Jô Soares e você conhecer um pouco da vida do cara hoje o cara já morreu se você for pesquisar o Enéas você tem a vida do Enéas aqui ó num clique na internet você imagina o cara que vai estar disputando o teu eleitor se ele não vai expor um cartaz gigante se ele não vai ficar patrocinando meme com a tua cara com o voto que você deu hoje esse voto vai custar caro e detalhe eu digo mais ainda porque isso já aconteceu comigo uma vez eu fui para Brasília vou até lembrar o Gil Diniz aqui eu fui para Brasília e eu fui tentar fazer a CPI da Lava Toga sonhador eu sei otário mesmo não consegui por causa de um voto passou um projeto que eu sou contra que é o aumento dos precatórios esse projeto é caro para mim porque eu sou empreendedor e eu sei como que é você ter precatório e receber o Gil Diniz fez questão de ir lá e mostrar por quê? porque ele sabe que ali puta aqui eu vou ter que justificar ainda bem que eu não estava coçando o saco desculpa a expressão ainda bem que eu estava em Brasília fazendo algo muito muito importante porque se eu estivesse em casa isso ia me custar muito caro esse projeto é a mesma coisa aqui nós não estamos falando de uma ampla vantagem se você falar pô quem é o Nishikawa num voto de sei lá 60 beleza tá tranquilo quem que é é paixão eu estou apaixonado o teu voto abstenção ele me estralou no olho a hora que eu ouvi eu falei abstenção o cara teve coragem de votar abstenção porque ou tem que ser muito covarde ou muito corajoso eu estou achando que o senhor é muito corajoso porque o senhor vai pagar caro por esse voto eu estou falando então o que eu estou falando é o seguinte esse voto faz toda a diferença toda a diferença isso vai fazer toda a diferença não é é o que eu estou falando esse projeto não é atropelo esse projeto você não está falando de 60 a duas abstenções a quatro não e o resto e o resto de falta você não está falando isso nós estamos contando os votos nos dedos a Mônica do PSOL está contando os votos no dedo vai custar caro eu estou avisando aqui numa boa não sou eu que vou disputar o seu eleitorado eu não ganho um voto do senhor só que você pode ter certeza que vai ter um cara fazendo arminha aqui falando Nishikawa estava com Dória na hora de fazer o que realmente interessa você pode ter certeza absoluta que vai ter alguém que vai lembrar disso você pode ter certeza e é o que eu estou falando não vai precisar de entrevista na grande mídia para lembrar disso vai estar no Instagram vai estar no Facebook vai estar no YouTube vai estar em tudo quanto é lugar eu peço que os deputados reflitam não é por conta das redes do Arthur é por causa das redes dos seus concorrentes pensem nos seus concorrentes em 2022 esses caras vão fazer esse voto custar caro vocês não são como Barros Munhoz como Campos Machado como o pessoal do DEM o Milton Leite Filho que já tem o seu eleitorado ali fiel vocês não são assim vocês vão perder a eleição em 2022 eu eu não sou ninguém para dar conselho aqui para deputado mas se eu pudesse dar um conselho eu pensaria muito bem porque a eleição de 2022 está em jogo e isso aqui vai ser definitivo tudo bem? Obrigado próxima inscrita é a deputada Adriana Burgo questão de ordem presidente pois não qual a questão de ordem vossa excelência presidente eu sei que outros colegas já falaram a esse respeito não sei se meu tempo está na tela presidente só para eu poder me organizar outros colegas já falaram a esse respeito só um minutinho deputado Adriana Burgo vossa excelência concedida desculpa não não eu quero que vossa excelência só para dar encaminhamento à tribuna pois não deputado Caio presidente a respeito dos requerimentos de encerramento de discussão que nós protocolamos com as devidas assinaturas e vossa excelência ficou de responder uma questão de ordem se vossa excelência não responder a questão de ordem durante essa sessão ela perde o objeto então eu gostaria que vossa excelência pudesse responder essa questão de ordem antes da gente concluir essa sessão porque senão perde o objeto dessa sessão e aí por esse motivo praticamente inexiste a importância da tua resposta então eu gostaria de pedir para vossa excelência que pudesse junto com o jurídico da casa já que o tema do nosso requerimento ele é em decorrência dessa discussão eu gostaria que vossa excelência pudesse respondê-lo antes do término da sessão porque senão de fato ela perde o objeto e aí todo o nosso esforço de ter conseguido as assinaturas necessárias que vossa excelência sabe que não é fácil de conversar com outras bancadas ela acaba se perdendo então eu gostaria de saber se é possível que vossa excelência possa responder efetivamente a questão de ordem antes do término dessa sessão vou responder no momento oportuno com a palavra deputada Adriana reclamação presente não neste momento eu vou passar a palavra deputada Adriana o regimento presente neste momento eu vou passar a palavra deputada Adriana o uso da palavra Boa noite a todos eu só queria fazer uma questão de justiça aqui deputado Arthur deputado Arthur deputado deputado Arthur só corrigindo aqui que o PR tem uma deputada de verdade uma mulher a única mulher e ela está votando não está aqui presente nas sessões para dizer não a 529 então ela é uma mulher de garra que faz a diferença queria que ela fosse do meu partido mas infelizmente ela não é ainda então só para fazer uma questão de justiça com ela bom eu ia contar a segunda parte da minha historinha de vida mas eu vou deixar os meus colegas deputado Campos Machado falar sobre a 529 senhora só a palavra deputado Campos Machado senhora deputada antes eu queria pedir uma parte a vossa excelência não calma peraí eu não terminei ainda porque ele pediu a palavra estava desligado estava desligado aqui senhor presidente pois não eu queria só uma parte pode ser desculpa deputado Campos senhor presidente só muito obrigado deputada Adriana Borkum quando nas minhas palavras eu falei que o governo estava criando e aumentando impostos principalmente quando eu falei do ITC-MD do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direito e o deputado Carlão Pignatari lógico líder do governo disse que eu estava equivocado que eu não sabia o que estava falando mas eu só queria dizer a todos os deputados aqui que no próprio substitutivo no artigo 22 no número 1 aqui fala ficam acrescentados com a redação que se segue número 2 na doação ou seja aumentará haverá cobrança de impostos letra C na data do trânsito em julgado ou da lavratura de escritura pública de partilha ou da adjudicação decorrente de inventário separação judicial divórcio ou dissolução de união estável em relação aos excedentes de meação ou quinhão que beneficiarem uma das partes letra D na data do trânsito em julgado nos casos de alteração de regimes de bens ou seja é verdade o governo está aumentando impostos o governo está criando impostos porque antes o ITC-MD era cobrado só em causa morte agora como eu disse até em separação judicial será cobrado 4% de todo paulista ou de toda a documentação que for feita aqui em São Paulo então é verdade sim o governo está através do projeto 529 aumentando e criando impostos para todos os cidadãos de São Paulo essa é a grande verdade que não quer calar doa a quem doer contra o projeto 529 obrigado senhora deputada passo a palavra para o deputado Campos Machado tem a palavra deputado Campos Machado pelo tempo remanescente da deputada Adriana Borgo senhor presidente senhores deputados eu quando chego a esta casa eu não vejo na porta mais Assembleia Legislativa de São Paulo eu vejo o teatro Maria Della Costa essa casa está ficando um teatro senhor presidente deputado eu quero fazer um requerimento de verificação de presença eu conto 24 deputados nesse momento deputado tem a palavra o deputado Campos Machado meu tempo está contando eu gostaria de pedir aos senhores deputados que não precisa atenção tenha pelo menos educação para ouvir quem está quem está na tribuna espera um pouco senhor presidente eu não posso falar assim senhor presidente deputado Campos vossa excelência tem o tempo tem a palavra senhor presidente eu nunca assim não dá desconto meu tempo por favor eu não posso continuar assim isso não é justo comigo não é justo presidente não é justo a palavra está com o deputado Campos Machado infelizmente eu não tenho como controlar a fala eu já nem comecei a falar ainda eu vou pedir por favor para o Campos se você puder me dar uma parte aproveitar o microfone aqui é um minutinho é um minutinho eu cruzei com o Adalberto Freitas aqui agora e eu perguntei para o Adalberto o senhor realmente vai ajudar o Dória ele falou eu só vou dar uma ideia para você que eu não sou eu não vou repetir as palavras dele daqui então eu gostaria de dar oportunidade aqui na frente de todo mundo que é bom já que o Adalberto que era meu amigo até semana passada agora não é mais eu me fiquei surpreso foi para dar a mão dele pediu até para cuidar da minha vida Adalberto seja corajoso eu não estou falando o que o senhor é mas não seja covarde e use o microfone para falar o que o senhor falou para mim ali em privado por favor fique à vontade aqui caramba oi não entendi não entendi eu não entendi Adalberto ficou sem palavras nem Adalberto que isso Adalberto ó eu vou guardar esse vídeo aqui só uma coisinha quando Adalberto for acelerar com o mito falar que é bolsonarista eu discordo eu discordo desse cara aqui ó e eu discordo cadê o Gil Diniz daquele cara ali ó esse cara aqui está votando não e batendo no projeto do Dória aquele cara ali ó está votando não e está batendo no projeto do Dória aquele cara ali ó chamado Adalberto Freitas se diz bolsonarista mas vai ser o voto de Minerva para aprovar o projeto do Dória e eu estou dando a chance aqui para ele pegar o microfone e justificar para todo mundo o porquê que o senhor está fazendo isso meu tempo correto senhor presidente a excelência deu uma parte ao deputado Arturo deputado Campos eu nunca vi uma coisa dessa desculpa Campos obrigado pela parte é um teatro é uma vergonha que está acontecendo aqui e eu quero rapidamente contar a história vou citar Leonardo Boff a águia e a galinha a diferença entre a águia e a galinha a águia é uma grande ave voa nas alturas lá nas montanhas só pensa alto e as galinhas elas fiscam pelo chão é voo baixo essa é uma assembleia de galinhas essa é uma assembleia de águias é uma assembleia de galinhas eu tenho vergonha vergonha eu me senti hoje aliás na sexta-feira quando fiz um requerimento pedindo que fosse feita a investigação do Ministério Público deputado Danilo eu fiquei triste comigo eu fiquei com vergonha de mim ao ler a folha ao ler o painel dizer que deputados da base do governo tinham dois preços 30 milhões de emendas se votasse sim e 20 milhões se votasse não para dar número eu fiquei imaginando meu cara deputado Barça Munhoza será que é isso que nós sonhamos há 30 anos deputado Barça Munhoza ver uma assembleia desse jeito no chão em forma de galinhas aqui ninguém pensa alto nós estamos votando um projeto o mundo é contra quem é que é a favor desse projeto pego aqui tudo é contra sai no jornal PS 59 saúde em alto risco contra pego um parecer do Ministério Público de Prudente contra de São Paulo contra quem é que é a favor desse projeto a não ser os apaniguados eu conheço o deputado dessa casa faço questão de mencionar o deputado Barça Munhoz corajoso destemido ex-secretário e ex-ministro maior especialista ele não quer nem mais ser candidato eu sinto o que está na alma do deputado Barça Munhoz e nós aqui como se fosse um jardim de infância e o relator especial como é que ele conseguiu examinar 600 emendas é um brincalhão é um cadastrão numa peça teatral de quinta categoria se é que existe alguém aqui nessa casa nessa cidade nesse estado nesse país que acredita que em menos de 24 horas alguém possa ter examinado 600 emendas não mentira como dói como dói no meu coração como machuca a minha alma eu amo essa assembleia estou aqui há 30 anos mas estou envergonhado ou seu presidente pelo menos peça silêncio no plenário e resguarde meu tempo não para meu tempo presidente não é possível vossa excelência tem a palavra deputado Campos deputado Campos eu sempre peço para os deputados poderem deputado Campos eu lhe respeito muito os ventos machucam as flores mas gosto delas você me machuca deputado é uma crise lhe falta de vez em quando tirocínio autoridade vossa excelência permite que esse plenário cometa um crime de lesa pátria eu quero indagar vai lá na portaria do Palácio do Palácio Bandeirantes e veja quem é que esteve lá nos últimos vinte dias quinze dias verifique fazendo o que? ah deputado Luiz Fernando dizia um velho poeta tudo menos o ridículo nós estamos sendo ridículos nós estamos sendo artistas de quinta categoria nós estamos sendo répteis navegando pelo chão nós estamos sendo fracos nós não passamos de galinhas dentro das águias infelizmente essa assembleia está escrevendo a sua história no livro da covardia aí diz um deputado eu tenho que atender a minha base mas não vê na sua consciência o que que o homem tem de maior na sua vida é a sua consciência o seu respeito é olhar no espelho olhar os seus olhos e perguntar eu sou homem chegar em casa abraçar a sua esposa os seus filhos e não ter vergonha que nós estamos envergonhando a assembleia que tinha que ser a âncora moral da casa meu caro Meca essa casa tem que ser a âncora moral e não tem sido é vergonhoso o momento que vivemos deputados que eu pensei que fossem corajosos que fossem independentes antes de cabeça baixa recolhidos encolhidos e quando vem aqui a tribuna eles não tem o que falar não tem o que dizer e eu desafio qualquer deputado da vida aqui para defender o projeto exceção do livro do governo porque o relator especial com devido respeito que ele possa merecer a peça que ele escreveu tinha que ser tirado no lixo moral é triste deputado Danilo Balas é triste mas é verdade nós estamos na iminência de cometer um crime contra esta casa e contra o estado eu só não choro porque não sou canastrão porque as lágrimas estão dentro de mim de tristeza de ver deputados machões bravos violentos mas que de enquanto em quando vestem saias eu quero aproveitar para saudar a deputada Érica que falou aqui em teatro esse mesmo é um teatro cujos atores são cadastrões falsos mentirosos para concluir as alucinas enganadores para terminar senhor presidente eu saio dessa tribuna profundamente envergonhado com colegas que eu acreditava piamente que acima de tudo falava mais alto o coração que acima de tudo me gritava na alma a dignidade me desculpe a Assembleia hoje é o teatro Maria da Costa próxima escrita próxima escrita letícia peço que ela já se dirija a tribuna vossa excelência em três minutos para formular a questão de ordem vossa excelência senhor presidente apresentamos a vossa excelência nos termos do artigo 65 do regimento interno a presente questão de ordem sobre a aplicação do disposto na linha A do inciso 3 do artigo 196 do regimento interno desta Assembleia o regimento interno dessa casa dispõe no seu artigo 31 parágrafo 2 que compete à comissão de finanças orçamento planejamento opinar sobre proposições de assuntos inclusivos de competência de outras comissões que concorram para aumentar ou diminuir assim a despesa com uma receita pública sobre a atividade financeira do Estado sobre a fixação de subsídios e ajuda de custos dos deputados do governador e vice-governador sobre projetos de lei orçamentária em especial os que disponham sobre o plano plurianual as diretrizes orçamentárias e orçamento anual bem como os projetos referentes à abertura de crédito compete ainda fiscalizar a execução orçamentária e emitir parecer sobre comunicação do Tribunal de Contas referente à ilegalidade de despesas decorrentes e contrato bem como opinar sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins portanto qualquer projeto de lei que altera as despesas ou receitas precisa ser impreterivelmente passado pela comissão de finanças orçamento e planejamento desta casa esse é o caso do projeto de lei 529 2020 o qual tem por objeto adotar medidas administrativas e tributárias que visem atenuar os efeitos fiscais decorrentes do aumento de despesa pública recente porque não porque a não passagem do projeto de lei tem o condão de nulificar o processo de tramitação porque somente na comissão de finanças orçamento e planejamento poderiam ser analisados discutidos ponto a ponto os parlamentares dessa casa do secretário da fazenda e planejamento do governo a título de exemplo vamos enunciar aqui alguns expositivos controversos capítulo de impostos cms tcmd e pva existem dúvidas jurídicas sobre a possibilidade de manejo das alíquotas por decreto e virtude exposto no artigo 150 inciso 1 da constituição federal além disso existem dúvidas se o governo pode alterar benefícios fiscais por meio de atos infralegais já que o artigo 156 parágrafo 6 da constituição e o artigo 178 do código tributário nacional dispõe que somente por meio de lei se pode manejar benefícios fiscais alteração de despesas obrigatórias e renúncias fiscais a constituição federal no artigo 113 do ADCT estabelece que a proposição legislativa que cria ou altera despesas obrigatórias ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de cima ativa do seu impacto orçamentário financeiro vale dizer que esse dispositivo se aplica aos estados nesse sentido confira-se trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre Moraes do STF determinando a aplicação do referido dispositivo para o estado de Rondônia e aqui cita a emenda constitucional 95-2016 por meio da nova redação do artigo 113 do ADCT estabeleceu requisito adicional para validade formal de leis que criem despesas ou conceda o benefício fiscais requisitos esses que por expressar a medida não, não, não conclusão ok, diante do disposto parlamentar formula a seguinte questão de ordem com fundamento no artigo 113 do ato das disposições constitucionais e transitórias da Constituição Federal e do artigo 31 parágrafo 2 do regimento interno dessa casa é válida tramitação do projeto de lei 529-2020 sem apresentação de estimativas orçamentárias e motiva das autoridades públicas da comissão não faz o menor sentido questões de ordem do tamanho que estão sendo feitas não faz o menor sentido essa presença começará a indeferir porque não tem necessidade de fundamentação não existe necessidade de fundamentação questão de ordem é única exclusivamente direta sobre qual afronta do artigo que está sendo cometido em relação ao regimento interno perfeito foi citado embasado não tem embasamento a questão de ordem não cabe embasamento esse é o ponto que eu queria mencionar para os próximos itens que seja direto e objetivo em relação a questão de ordem perfeito recebo a questão de ordem excelência no momento oportuno responderei com a palavra deputada letícia obrigada senhor presidente quero desejar boa noite a todos meus colegas aqui presentes a todos os funcionários aqui da casa que estão trabalhando e a todos que nos acompanham pela rede alesp pelas redes sociais a importância e a relevância e o impacto desse projeto 529 que foi enviado pelo governo do estado de São Paulo para esta casa agora no mês de agosto pois bem na semana passada nós tivemos vários embates a respeito desse projeto deputados favoráveis deputados contrários de diversos partidos se uniram para fazer a obstrução desse projeto eu fui uma dessas deputadas que fiz a obstrução desse projeto entendendo que nós poderíamos ter construído esse projeto de uma maneira que não impactasse tanto a vida das pessoas como é a maneira como o governador João Doria enviou esse projeto para cá em que pese eu ser bastante favorável a conceder aquilo que não está mais funcionando no estado para iniciativa privada a maneira como esse projeto foi enviado ele de fato virou um pacote da maldade do governador João Doria eu apresentei aqui nesta casa assim que o projeto foi enviado um projeto muito extenso com muitas páginas acredito que mais de 60 ou 70 páginas com muitos detalhes com muito com muitas palavras e detalhes subliminares que nos dá nos causa a sensação de de projetos aqui muitos que é capicioso que nos gera dúvida que não que eu como deputada eleita pela população não me sinto confortável em votar um projeto dessa maneira como ele foi construído apresentei aqui na casa mais de apresentei 22 emendas a este projeto na semana passada nós fizemos um trabalho grande de obstrução para não dar coro para não dar pessoas não dar quantidade de deputados favoráveis para dar o coro para que o projeto fosse aprovado conseguimos até algo muito diferente dos últimos anos aqui e até desse um ano e meio aproximadamente que nós estamos eu aqui de primeiro mandato o governo percebeu que ele não tem mais a força que ele achava ou que ele tinha anteriormente de fato a base do governo não é aquela base mais que o governador João Dória se sentia confortável de enviar os projetos e nós vencemos o governo na semana passada devido a essa obstrução foi difícil foi dificultoso foi desafiador mas foi possível vencer e hoje segunda-feira a convocação de duas sessões extraordinárias nós continuamos aqui fazendo esse papel de obstrução para que o projeto não evolua e não tenha oportunidade de ser aprovado o pacote da maldade do governador João Dória eu gostaria de apresentar aos senhores algumas das emendas que eu apresentei ao projeto e detalhe nenhuma emenda foi acatada observe como foram mais de 600 emendas deputado coronel telhada que está me recordando e na verdade o governador João Dória egocêntrico vaidoso ditador como ele é ele se acha o dono de São Paulo ele acha que o estado de São Paulo é propriedade dele e não é governador ele acha que ele pode simplesmente desprezar os deputados que aqui estão e que foram eleitos pela população para representar e defender a população paulista por isso que eu apresentei essas 22 emendas dentro dessas 600 que demais deputados também apresentaram e nenhuma emenda acatada observe realmente como o governador João Dória não se importa com essa casa com esses deputados que estão aqui representando o povo quero destacar algumas emendas a emenda número 459 que apresentei que suprime o inciso 4º do artigo segundo a fundação instituto de terras do estado de São Paulo José Gomes da Silva e TESP desenvolve trabalhos essenciais de regularização fundiária de mais de 45 mil títulos entregues 78 mil imóveis em regularização e assistência técnica a pequenos agricultores hoje só no Vale do Paraíba litoral norte Serra da Mantiqueira essa fundação e TESP desenvolve trabalhos nos municípios de Arapi São José do Barreiro Bertioga São Bento do Sapucaí Jacareí Areias Queluz Campos do Jordão Cruzeiro Bananal Potim São Sebastião Paraibuna Tremembé Pindamonhangaba Guaratinguetá e Cunha envolvendo mais de 6 mil imóveis mas não é só isso a fundação e TESP como órgão de assessoramento do Conselho de Patrimônio Imobiliário e da Procuradoria Geral do Estado também tem um papel importante para a economia dos recursos públicos e na defesa do patrimônio imobiliário estadual veja por exemplo a economia de bilhões aos cofres públicos em razão dos trabalhos técnicos do Parque Estadual Serra do Mar trata-se portanto de um órgão altamente especializado cujas atribuições não se resumem àquelas desenvolvidas pela Secretaria de Habitação e Cultura como querem fazer crer as argumentações apresentadas pelo governo do Estado de São Paulo esse é um exemplo essa parte que eu li para os senhores é parte da minha justificativa em defesa da Fundação ITESP uma outra fundação que foi amplamente falado aqui por demais parlamentares é a Fundação ou o Concentro também apresentei uma emenda suprime-se o inciso terceiro do artigo primeiro do projeto de lei 529 de 2020 minha justificativa a Fundação ou o Concentro atende aos pacientes que mais precisam de acolhimento os diagnosticados com câncer acreditamos que não existe motivo para a extinção dessa importante fundação uma vez que ela gera lucro importante para a população paulista cuidando e acolhendo orientando os pacientes de forma digna eficaz e eficiente salvando vidas estamos falando da extinção de uma entidade que somente em 2018 realizou mais de 247 mil testes de Papa Nicolau mais de 13 mil e 700 biópsias dentre outros serviços oferecidos como as próteses faciais alguém ainda duvida que a Fundação ou o Concentro não é reprodutiva e é importante destacar para você que está nos assistindo talvez você não saiba até porque você não consegue acompanhar todos os detalhes que envolvem projetos de lei e é por isso que nós estamos aqui também te representando para que a gente possa avaliar e ver todos esses detalhes a Fundação Concentro ela fica localizada na rua Oscar Freire para quem é de São Paulo aqui da capital sabe que essa é uma rua extremamente nobre da capital e aí fica uma dúvida no ar será que pode existir uma especulação imobiliária por conta desse prédio que ali se localiza nós estamos no mês do outubro rosa tantos monumentos com a cor rosa divulgação do governo do estado para a prevenção da saúde da mulher do combate ao câncer aí vem o governador apresenta no projeto de lei a extinção de uma fundação que cuida de pacientes com câncer é uma demagogia uma hipocrisia nós não iremos aceitar governador entenda o que estiver ao meu alcance para que a gente possa combater esse tipo de atitude do senhor isso será feito só pode ter certeza gostaria de destacar um programa muito bom do governo do estado que é o programa mulheres de peito são aquelas carretas das mamografias que vão até as cidades para fazer o trabalho preventivo para fazer o exame de câncer de mama que é o câncer que mais mata mulheres e nós sabemos quando é feito os exames preventivos quando é detectado já no início a possibilidade daquela mulher ser salva é muito grande e esse é um belíssimo projeto e adivinha os senhores um projeto que está parado que parou de ir para as cidades por conta da pandemia ora não é o governador que fala em salvar vidas salva vidas mas tira a oportunidade de mulheres serem salvas através do trabalho da carreira da mamografia hipocrisia senhores hipocrisia do governador João Dória quero destacar aqui também falando ainda de saúde que é algo que que nós sabemos que deve ser prioridade de todo gestor público eu sou integrante do grupo PDO parlamentares em defesa do orçamento fui junto com o presidente sargento Nery com coronel telhada Adriana Borgo Márcio Nakashimas fomos até a fundação FURP a fundação para o remédio popular vamos lá conhecer entender como funcionava a logística e o funcionamento daquela fundação que fabrica remédio para as pessoas e as pessoas que utilizam SUS que utilizam e precisam de medicamentos que eles não têm acesso eles não podem pagar pois bem apresentei também uma emenda para suprima-se o inciso segundo o artigo primeiro do projeto de lei 529 barra 2020 minha justificativa não existe motivo que justifique a extinção da fundação para o remédio popular uma vez que a instituição presta relevantes serviços à população paulista produzindo medicamentos que servem eficazmente os programas de distribuição de remédio a quem não tem condições para comprar estou convencida de que a FUP não deve ser extinta nós fomos lá conhecer é um trabalho sério não é deputado sargento Nery que precisava na verdade de investimentos de atenção do governo do estado para que a fundação pudesse atender mais e mais pessoas carentes mais e mais pessoas vulneráveis mais e mais pessoas que precisam ter acesso a um remédio popular estou convencida que a FUP não deve ser extinta não se trata apenas de concorrer com medicamentos que também são produzidos pela iniciativa privada mas pela possibilidade que ela oferece de subsidiar e atender as pessoas que mais necessitam do atendimento pelo poder público caso o governo do estado acabe com as atividades da FUP centenas de milhares de pessoas que realmente precisam ficarão desamparadas e a mercê da concorrência que é salutar para quem tem condições de pagar o governo do estado não pode nem deve ser omisso com os mais carentes então veja que esse projeto o grande pacote de maldade do governador João Doria na verdade é um reflexo dele próprio é um cara que não pensa nos outros ele pensa nos próprios interesses ele pensa em ajudar os seus parceiros de negócios é esse o modo dos operantes do governador João Doria e é um cara que não é possível confiar já demonstrou diversas vezes que não tem palavra fala uma coisa e faz outra enrola engana só que a população já se ligou agora veja entenda governador João Doria está sendo conhecido nacionalmente de maneira negativa é verdade mas é o nome dele que está circulando por todo o Brasil seria uma pré-campanha a presidência da república fica aqui nosso questionamento dentre tantas outras emendas que apresentei quero também destacar além da questão de impostos aumentos de impostos que isso nos preocupa muito porque o contribuinte não aguenta mais passar e ser lesado tanto e tanto para os cofres públicos quero destacar aqui que pedi para suprimir o inciso segundo do artigo 18 que é a seguinte justificativa no momento atual em que vivemos não me parece ser adequado retirar valores destinados para atender as necessidades da área da saúde de modo particular entendo que o hospital Santa Tereza localizado em Ribeirão Preto onde eu estive nesse final de semana presta importante serviço aos moradores da localidade motivo pelo qual eu apresento essa emenda visando a manutenção do fundo especial de despesa da entidade e aí sabe o que o governador faz com essas emendas que nós apresentamos ó simplesmente ignora ignora mas governador aqui nessa assembleia legislativa existem deputados que merecem respeito porque foram eleitos pelo voto preste atenção governador o estado de São Paulo não lhe pertence pertence a população de São Paulo e nós seguiremos em defesa do povo obrigado obrigado senhor presidente próximo escrito deputado sargento Nery peço que já vá tribuna por favor pois não deputado presidente o artigo 264 ele fala das reclamações o artigo é muito claro senhor presidente em qualquer fase da sessão poderá ser usada a palavra para a reclamação uso da palavra no caso desse artigo destina-se exclusivamente a reclamação quanto a inobservância de expressa disposição regimental nós já fizemos diversas questões de ordens inclusive por escrito colocando sobre o encerramento da discussão vossa silência já pontuou que vai responder oportunamente deputado Caio França colocou aqui depois que a discussão for encerrada o nosso requerimento que é regimental ele vai perder o seu valor o regimento presidente não está sendo observado como deveria ser nós já fizemos dezenas de questões de ordens aqui tentando fazer a observância disso aqui que vocês deputados aprovaram e nós não estamos conseguindo senhor presidente inclusive colocaram o tempo de questão de ordem não é questão de ordem é reclamação agora como que nós vamos fazer vamos encerrar essa discussão hoje o senhor vai responder quando o senhor tem 60 dias para estar respondendo porém o nosso requerimento ele vai cair por terra quando não tiver mais orador para se inscrever então eu deixo aqui registrado do microfone nós vamos tomar as medidas cabíveis claros judicialmente mais uma vez infelizmente porque o regimento da casa mais uma vez não é observado mesmo com todos os deputados chamando a atenção de vossa excelência para estar respondendo essa questão que é pontual nós já votamos esse requerimento o requerimento está adiado o requerimento está por ser votado mas nós apresentamos um novo requerimento senhor presidente para ser colocado então se você puder responder esses deputados o motivo que o senhor aceitou o requerimento do governo de pronto e colocou em votação esse requerimento e o porquê que o senhor não está aceitando o nosso requerimento nesse momento já que é regimental e tem as 32 assinaturas muito obrigado senhor presidente com a palavra o deputado sargento Nery boa noite presidente boa noite demais deputados boa noite a polícia militar na pessoa do soldado Tiago boa noite a população que nos assiste eu quero deixar bem claro até vou chamar atenção do meu amigo Barba que o PDO sempre se colocou contra esse projeto por dois motivos primeiro pela perda patrimonial que o estado vai ter e segundo pelo aumento de imposto então o PDO na minha pessoa que sou líder do PDO sempre se colocou e eu quero deixar bem claro para a população que não é só em plenário e voto não nós entramos com dois mandados de segurança com pedido liminar perdemos o primeiro entramos com o segundo vossa excelência testemunha disso não desistimos entramos com agravo regimental pedimos uma audiência com o desembargador o Cláudio Godói aditamos esse agravo e saiu o despacho do desembargador ele não deu eliminar infelizmente que é o que nós queríamos mas ele colocou daí por hora se manter a decisão agravada mas conforme se adiantou sem privar o plenário da possibilidade de seu reexame de forma ainda útil pelo que se determina a imediata intimação do presidente da LESP com urgência para manifestação em 48 horas desde logo cientificando-se a Procuradoria de Justiça estando tornando para pronta remessa a mesa o que é que quer dizer isso que ele recepcionou o agravo do PDO porque foi um belo trabalho da parte jurídica dos nossos advogados porque ele poderia ter ele poderia ter eu vou pedir para a vossa excelência até pelo orador eu vou é por questão de máscara novamente tem outro deputado é que isso aqui é brincadeira é difícil fica difícil toda hora é a mesma coisa é a quinta vez se for continuar assim é difícil vossa excelência tem razão é a quinta vez que vossa excelência vem à tribuna peço aos deputados é obrigatório a utilização de máscara dentro do recinto caso alguns de vocês não queiram utilizar a máscara por favor dirija-se ao gabinete de vocês ou a algum recinto que não tenha outros deputados no recinto perfeito devolvo a palavra ao deputado sargento Nery obrigado presidente então Campos Machado meu amigo você é um conhecedor você sabe que para um desembargador aceitar um agravo como nesse caso é porque foi muito bem feito foi muito bem fundamentado é claro que a liminar ela às vezes é temerária para um desembargador conceder logo de cá então o presidente da casa será intimado pelo tribunal e terá 48 horas para realmente fazer a defesa e depois provavelmente sobe para o plenário do tribunal para julgamento dos desembargadores pois não no campo seu caro seu caro senhor você tem toda a razão a minha preocupação desde o início é que o colegiado do TJ pode anular a votação desse projeto eu venho dizendo isso em quatro votos da segurança diz o gradador vamos analisar pela complexidade do caso pelo colegiado então nós temos que esperar decisão esse agro regimental que eu li está muito bem feito e ele deixou implícito o gradador que ele quer examinar num contexto de 25 membros do pleno olha o perigo que nós corremos votar esse projeto e o projeto está no lado e para você ver deputado Campos Machado eu quero parabenizar os advogados do PDO que o Neonel Telhado sabe Letícia Aguiar sabe que é sobre a minha supervisão nós fizemos um trabalho incansável na madrugada para não perder o prazo desse agravo e a doutora já ainda sabe advogada assim mesmo trabalho de madrugada de manhã à tarde à noite não pode perder prazo mas nós fizemos com carinho porque nós acreditávamos no nosso trabalho e foi aceito esse agravo e agora poderá colocar no colegiado do tribunal para julgamento e eu quero deixar bem claro para a população porque o PDO está trabalhando coronel Telhado seja aqui no plenário seja no gabinete seja com os advogados pensando numa forma jurídica de barrar esse projeto e nós somos contra agora eu quero chamar a atenção porque o PDO vem fazendo alguns trabalhos de fiscalização quanto a contratos gastos orçamentários do governo e nós encontramos várias irregularidades claro que todas mas todas as irregularidades foram enviadas ao Ministério Público ao Ministério Público Federal à Procuradoria da República ao Tribunal de Contas mas desde o início eu tenho um projeto de resolução eu vou aproveitar que está todos os deputados aqui que é um projeto de resolução que pede para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito eu só tenho 19 assinaturas do governo Telhado fora o grupo PDO assinou a doutora Janaína assinou o Gil Diniz e mais alguns aí eu pergunto Barba vamos debater aqui é o PT pode nos apoiar nisso Barba nesse projeto de resolução porque nós podemos montar a CPI dos gastos do Covid que é o que nós precisamos né nós precisamos encontrar e fechar essa torneira aí ou pelo menos estancar o vazamento ah o microfone está fechado presidente pelo senhor presidente quero pedir uma parte ao orador é sobre a resolução sobre a resolução fica a vontade deputado Nery eu o senhor tinha falado comigo da resolução já faz algum algum tempo eu havia lhe pedido para que você me mandasse a resolução porque eu não vou assinar uma resolução sem avaliação dela eu fiz uma avaliação jurídica dela e nós vamos assinar toda a bancada do PT vacinar e toda vez aqui deputado Nery que eu cobrei aqui o PDO semana passada eu não ataquei o PDO eu cobrei porque o PDO disse que estaria junto conosco no debate o senhor me respondeu dali de cima eu só disse eu falei eu falei de um deputado do PDO que ele me respondeu numa fala aqui no pequeno no grande expediente botou um vídeo e ele disse que eu tenho cargos no governo né e eu quero que for bombeiro Nishikawa e eu quero que o bombeiro Nishikawa suba nessa tribuna e leia quantos cargos o PT tem no governo executivo do estado de São Paulo que se tem alguém aqui que é oposição a esse governador somos nós a oposição então eu vou não vamos falar da resolução eu estou falando da resolução mas também estou me respondendo que você me fez uma provocação em relação ao PDO então eu respeito muito os deputados do PDO obrigado no dia que eu cobrei no dia que eu cobrei aqui o coronel não estava presente não ataquei ninguém fiz uma cobrança está faltando o pessoal do PDO se inscrever para poder nos ajudar a debater segundo a mesa estava me informando ali acho que tem 40 deputados se inscrever para poder debater esse projeto projeto é tão ruim mas tão ruim sargento Nery que conseguiu juntar nós juntar nós juntar com o PDO juntar com a parte do PSL juntar com o Arthur Duval o patriota projeto é tão ruim é tão ruim que eu consigo juntar várias tendências diferentes e nós fizemos todas as denúncias aqui todas aquelas que eu achei que era importante fazer e eu fui fazendo aqui e sempre farei tá bom deputado bom temos um compromisso com o Leandro Telhano que o PT vai assinar o projeto de resolução para abrir a CPI então obrigado a bancada do PT e é o que eu esperava porque o PT sempre está trabalhando aí para deixar as coisas mais claras principalmente no que tange aí as contas do governo então obrigado pelo apoio ao PDO e pode ter certeza que o PDO o campo já assinou e o PDO vai continuar na tribuna obstruindo nós vamos obstruir seja judicialmente ou aqui em plenário o deputado que é uma parte por favor deputado sargento Nery claro até porque o senhor é meu companheiro de aprendo muito com o senhor na CPI na CPI sargento Nery eu preciso aqui aproveitar essa parte fazer duas observações já que o senhor falou da questão do orçamento do governo do estado primeiro eu queria chamar a atenção aqui dos deputados para uma coisa muito estranha aliás duas que está acontecendo nesse debate do 529 repare só sargento Nery o governador deu uma entrevista falando sobre o projeto e escreveu escreveu na mensagem para essa assembleia no projeto de lei orçamentária do ano que vem seguinte texto no entanto para 2021 as informações disponíveis apontam para um quadro ainda restritivo o recolhimento esperado para o ICMS somará 149,1 bilhões para fazer frente ao atendimento de necessidades de financiamento em patamar acrescido por força do elevado aumento das despesas públicas exigidas nesse ano além disso estarão ausentes os ingressos não recorrentes oriundos dos citados apoios da União aos entes federados sendo que a recuperação da atividade econômica deverá ocorrer ainda de forma sustentada com velocidade ainda lenta insuficiente para propiciar ganhos para as rendas estaduais a conjunção de todos esses fatores indica um descompasso entre receitas e despesas projetando um potencial déficit orçamentário da ordem de 8,2 bilhões para o exercício de 2021 isso aqui quem escreveu foi o governador o que disse o secretário quando veio na comissão de finanças presidida pelo deputado Elton Moura que o déficit orçamentário é de 10,4 bilhões deputado Nery em quem eu acredito no governador ou no secretário que é uma diferença de 2 bilhões pior sabe o que faz o governador na peça orçamentária corta recurso da educação da saúde e da assistência no caso da saúde o corte se comparado com o orçamento desse ano é de 1 bilhão Sargento Nery é inadmissível a quantidade de incoerências que esse projeto traz e eu não tenho tempo mas queria dizer que o governador disse uma outra coisa que não está escrito em nenhum lugar do projeto diz o seguinte que a questão dos cortes no ICMS tem validade só para 2 anos eu não vi isso escrito em nenhum lugar o governador diz e desdiz como se essa assembleia não existisse é inadmissível muito obrigado eu queria falar ao nosso deputado Ed Thomas que faz parte do PDO você pode levar lá para o final do estado Ed como você sempre fala estou no final do estado ah no começo está começando o estado então leva lá para o começo do estado na sua cidade Presidente Prudente que você faz parte de um grupo que realmente luta contra esse projeto a favor da população que você sendo morador de Presidente Prudente nato daquela região que protege aquela região e aquela cidade pode dizer que juridicamente você está brigando com esse projeto porque o seu grupo o grupo que você faz parte está lutando incansavelmente que parece uma besteira para alguns deputados mas a doutora Janaína sabe o que é trabalhar uma peça de agravo o quanto tem que estudar quantas horas se passa às vezes madrugadas para você formular um pensamento para montar uma tese então você pode falar Ed Thomas lá em Presidente Prudente e bater no peito que o seu grupo PDO está trabalhando a favor da população e levar essa mensagem lá para a sua cidade e também para a região que o PDO jamais vai desistir desse trabalho seja judicialmente ou aqui em plenário porque o Barba além do apesar do Barba cobrar mas nós tivemos vários oradores do PDO em mídia aqui tivemos o Coronel Telhada própria Ed Thomas tivemos a deputada Letícia Aguiar então a maioria dos deputados estiveram aqui então nós estamos fazendo o nosso trabalho de oposição a esse a esse projeto com certeza com o apoio do PT do pessoal da esquerda a Bebel me ligou hoje à tarde né Bebel para a gente conversar para realmente fazer esse trabalho contra o projeto e continuaremos a fazer não vamos descansar precisamos e eu torço muito e tenho fé no trabalho jurídico que nós fizemos porque foi trabalhado o campus então foi costurado foi estudado então eu tenho uma grande esperança de esse agravo ser julgado espero eu que seja julgado ainda até quarta-feira que tem a possibilidade de ser então eu peço a população que realmente acredite no trabalho do PDO obrigado presidente obrigado a todos senhor presidente eu já convido a deputada marina por favor se puder já ir à tribuna questão de ordem deputado Itamar Borges presidente eu gostaria de só gostaria de passar a minha palavra para a deputada Mônica tem a palavra deputada Mônica já peço para ir à tribuna presidente apenas uma questão de ordem eu tenho visto aqui repetida repetida as questões de ordem do mesmo artigo do regimento e do mesmo tema eu pergunto para a vossa excelência se isso é regimental além de fazer um pouco de abuso da inteligência dos nobres colegas vou responder oportunamente questão de ordem vossa excelência e passo a palavra à deputada Mônica ah bom eu achei que ele ia ter resposta agora e eu já falava ah para o Itamar tem resposta porque a gente está perguntando dez vezes a mesma coisa porque a gente não foi respondida nenhuma vez no caso a gente está votando agora né a gente precisa entender o rito de votação sobre o qual a gente está debruçado que o regimento deveria ser o mesmo para todo mundo aqui colegas para quem assiste de casa vou tentar nesses minutos que me restam explicar o que deve acontecer nos próximos dias hoje o Cauê deu uma grande demonstração de inteligência desgastou mas a gente também não está com preguiça a gente não teve com preguiça para a gente é diferente a disposição que a gente está para combater e tentou encerrar a lista de inscrição retirando o pedido de encerramento de debate do Carlão fazendo a gente ficar aqui debatendo tudo bem a gente vai ficar aqui hoje a gente vai ficar aqui amanhã a gente vai ficar aqui quantos dias forem necessários sabe por quê eu que aprendi o dever de casa eu que fiz a lição de casa acompanhando como é que o Carlão fez esse um ano e meio também fui de gabinete em gabinete coloquei os parceiros de gabinete em gabinete e a gente fez a nossa lista de chamada se não tiver nenhuma traição se não tiver nenhuma traição mas o que está acontecendo aqui é como o senhor disse cumprindo a sua profecia as pessoas estão tendo dor de barriga e estão faltando o senhor tem no máximo 47 votos o senhor com a base do governo hoje não tem corum para tirar esse projeto daqui então resta a gente resistir e a gente não tem preguiça resistir ficar aqui discursando falando não dando corum armando técnica de obstrução é o que a gente fez no último ano e meio esse projeto é tão ruim e vocês estão tão desajustados porque olha quem nós somos agora o Douglas Garcia esqueceu até como xingar foi me xingar e me chamou de Vanessa da mata me faz elogio na tribuna agora Douglas é assim que a gente está agora quero dizer para vocês que estão assistindo que a gente queria ter força para salvar todas as empresas e todos os trabalhos por te interromper 12 minutos e 47 segundos é o tempo remanescente vossa excelência esgotado o tempo da sessão está encerrada a sessão sim a sessão a sessão e a sessão a sessão Obrigado.